E se ameaça Aramontu e Aramontu Eu tinha uma bênção pra pastores aqui Mas como são bem todos Receba aí pastor, receba aí pastor Roberto Quem não veio não ganhou Sem ver se o incêndio é espiritual Aí é nós! Aramaché! Aramaché! Pastor, tudo quando você quer se olhar Pastor, o tempo é uma sucessa Nós ficamos com os adolescentes que o tempo não veio Mas eu tenho isso no meio Não é assim que o rejeitou Mas eu fui! Eu queria pensar como adolescente Eu me lembro de ouvir um adolescente Então eu me lembro Eu me lembro de ouvir um adolescente Eu vou pegar o adolescente Eu vou pedir! Eu me lembro de ouvir um adolescente Eu vou pedir uma boa pra abençoar Aí! Aí! Eu vou voltar de ouvir um adolescente Que eu vou substituir Vai entregar muito manchego meu Você vai entregar muito manchego da graça E por que... E aí! ろう Na墜 A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu com você, coordenador? Não me nega! Não me nega! Não me nega! Vem, coordenador! Continua, continua! Eu vou ter a minha casa, eu vou ter a minha casa, mas eu vou ter a minha casa, mas eu vou ter a minha casa. Então você acabou, chora! Tem adolescente chorando, tem adolescente derramando, é porque a gente liga na casa. o 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